Fala galera do canal Selvagem BJJ, posição de hoje aí, quem está acompanhando os nossos vídeos, semana passada fizemos um ataque de raspagem de guarda-aranha, hoje vamos fazer uma passagem desse mesmo gancho de guarda-aranha, espero que vocês gostem, os! Bem galera, o Yuri está com a guarda-aranha aqui, vai esticar o ganchinho para fazer a raspagem, eu antecipo, coloco a minha testa no chão, faço o giro por cima da perna dele, saindo assim do gancho e completando a passagem, bem galera, essa foi a posição aí da semana, uma passagem simples, eficiente, espero que vocês tenham gostado, agora é só colocar em prática nas suas academias, sempre sobre a supervisão de um professor, os! Tchau! 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 Tchau!